E vamos lá, já estou limpando a pele, como vocês podem ver, eu tenho em mãos aí uma pele mista, ela tem um pouquinho dos poros, mas nada demais, estou usando o lenço umedecido para fazer uma limpeza, já que a minha modelo já está com a pele limpa, né? A água dermatológica, vou aplicar ela em todo o rosto, lembrando que a água dermatológica e a água micelar são diferentes, a água dermatológica tem um foco na hidratação e a água micelar na limpeza da pele. Essa é a broma da Heinle, da Rinode, também conhecida, né? Eu gosto bastante de usar ela, ela hidrata a pele, tá? Meu pós-barbazinho da Nivea, vou aplicar aí no rosto inteiro, eu uso ele para acalmar essa minha pele. Como hidratante, eu optei por uma opção em gel, esse é o hidratante em gel da Daisy Peroso, ele tem uma consistência bem diferente, né? Coloco algumas gotinhas assim no rosto da minha modelo e vou espalhando, ele espalha bem legalzinho, então ele rende bastante, né? Faço tudo com um pincel Dual Faber, se você quiser usar um pincel língua de gato, também dá certo. Esse creme da Embryolisse, que é um creme bem mais espesso, né? Tem uma hidratação bem potente, eu gosto de usar ele especificamente aí na área abaixo dos olhos porque é um ponto que precisa de hidratação extra. Observe também que às vezes ali no nariz e ao redor da boca, também precisa de hidratação porque são pontos que ficam ressecados, costumam estar ressecados na pele da nossa modelo ou cliente. Em seguida, aí na pálpebra, não pode esquecer, o Bio Oil, que é até da minha amiga Débora que tem até vídeo dela me maquiando aqui, ela colocou nessa embaladinha, conta gotas, mas esse é o Bio Oil e aplica aí nos lábios dela pra hidratar, né? Sempre faça esse passo de hidratar bastante os lábios porque ajuda na durabilidade do batom. Reforça a minha hidratação ali na área dos olhos, abaixo dos olhos, porque é um ponto extremamente ressecado e precisa de hidratação, certo? Lembrem-se disso, é o que faz as linhas de expressões não ficarem tão pá, sabe? Tô usando o primer da NYX, só que eu só vou usar onde eu quero deixar matezinho na pele dela. Minha gente, eu trabalhei com três bases, eu tava louca. Sim, a da L'Oreal, a da Alice Academy e a da Milani. Eu fiz a mistura dessas três bases porque eu queria um efeito bem rebocão. Tanto é que agora eu vou começar usando a técnica que eu vi na live da Lívia, que é passar corretivo em toda a pele. Então eu vim sem diluir, peguei o meu corretivo da Maquiei e passei no rosto dela todo. Vou aplicando essa base também com o pincel Kabuki e depois que eu vou dando acabamento com a esponjinha, dando batidinhas, certo? Então eu deposito bastante produto com o pincel Kabuki, eu não arrasto, a mesma coisa eu faço com a esponjinha. Quase todos os maquiadores que eu acompanho, que eu já vi lives, eles sempre fazem uma segunda camada. É uma assim, é de praxe trabalhar com uma segunda camada pra deixar uma pele mais resistente e com mais cobertura também. E venho dando acabamento com a esponjinha novamente. A minha esponjinha está úmida, não consigo trabalhar com a esponjinha seca de forma alguma, mesmo quando eu uso uma base muito pesada. Não gosto do efeito que fica na pele, tá? Vou aí trabalhar com o meu corretivo líquido, esse é da Tracta. E vou começar fazendo os meus pontos de iluminação, é onde eu quero ressaltar. E qualquer tipo de cobertura, né, o que eu quiser ainda camuflar, vai ser nesse momento. Vou passar aí nessa parte aí da lateral do rosto, que vai me ajudar a intensificar o contornozinho que eu vou fazer em seguida também. Venho com a esponjinha, esfumando, lembre-se que o corretivo, claro, também tem que ficar esfumadinho na pele. Então tem que fazer uma ótima transição entre o tonzinho de pele que você fez, certo? Corretivo Ebony, da Maquia para o contorno. Esse detalhezinho também, eu vi o Guilherme Nogueira, ele usa pincel de cerdas naturais pra fazer o contorno. Então ao mesmo tempo que já vai aplicando, você já vai esfumando. Eu não tinha o hábito de usar pincel de cerdas naturais, mas confesso que gostei. E as minhas considerações é que o efeito fica bem mais leve, sabe? Então mesmo trabalhando com o corretivo que é escuro, o contorno fica bem suave. Então pra quem tá iniciando, acho uma boa pedida trabalhar com os pincéis de cerdas naturais para fazer o contorno em creme escuro. Ok. Vou fazer o nariz. Na hora de fazer o nariz, também usei o pincel de cerdas naturais, só que esse é um pincel para os olhos, né? Tipo um que é pra aplicar sombra. E vou fazer o meu contorno. Esse truquezinho eu vi com a prilessa de passar iluminador nessa área, né? Então meio que ajuda aí, de acordo com ela, a ressaltar essa parte e com isso deixar o contorno mais marcado, mais evidente. A pele estando úmida, tá? Vou usar meu iluminadorzinho da Ruby Rose também, na cor bronze, em cima do meu contorno. E já vou adicionar mais luz nessa pele. Gosto bastante desse efeito. Bruma. Bruma é uma coisa que o Guilherme Nogueira usa sempre. Ele começa usando bruma do início, meio e fim. Essa parte, usando o pó da Mineralize, eu vi com a Milena. Vou colocar o arroba deles aqui embaixo. Só que ela fez na pele negra e eu queria testar fazendo isso numa pele clara, tá? Então eu selei primeiro com esse pó que é extremamente hidratante, bem macio e acetinado da MAC, né? Ele é um pouquinho clarinho, esse é o light. Então só coloquei ele ali nos pontos de iluminação. Em seguida, eu estou usando um pó da Creolam. Esse não é ao prova d'água, tá gente? É um pozinho aí que eu compro até a fração. E vou matificando mais ainda, né? O Guilherme Nogueira, principalmente, que é um dos maquiadores que eu curto bastante o trabalho dele, ele usa bastante pó, gente. Ele sela bem a pele, então ele deixa uma pele bem polida. Escolhi aí o Hula, né? Pra fazer o contornozinho. Como meu contorno já tá bem marcado, então é algo só pra selar essa parte. Não é pra pigmentar muito. E venho com esse pincelzinho bem gordinho pra poder esfumar. Venho com mais pó. Essa parte é bem inspirada nele, porque ele gosta de aplicar assim, dando batizinhas com pincel. Não é arrastando, então ele gosta de depositar o pó em toda a pele. Certo? Esse é um pincelzinho que nem é um pincel pra pó, é um pincel pra blush. E como ele é extremamente macio, eu gosto de usar ele. Venho com esse blushzinho, esse aí da City Girls, é bem baratinho. Um tonzinho rose gold, né? Bem no centro do rosto. Mais bruma, vocês lembram? Mais bruma. Mais. Eu usei o Fix Plus da MAC e agora vim com a bruma da Inodê pra fazer aquele efeito. Depois, com a pele úmida, né? Deixa eu secar. Mas depois de usar as brumas, eu venho me iluminando. Tô usando o iluminador da Ana Paula Marçal, num tom bronzezinho. Ando curtindo muito fazer o iluminador mais douradinho. Acho que combina bastante com o tom de pele que a gente trabalha aqui. E com o tom de pele das minhas modelos também. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.